Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Júnior Viana Acabou se envolvendo em um acidente nesse último fim de semana no palco E acabou preocupando fãs E aí o cantor resolveu vir a público se pronunciar E eu vou mostrar isso tudo pra vocês Mas nesse meu dia o conteúdo eu gostaria de mostrar Uma notícia envolvendo o cantor Berg Rabelo Ex-vocalista aí da banda Calcinha Preta Como vocês vêm acompanhando, o Berg Rabelo aí Voltou aos palcos recentemente Depois de ter ficado aí um bom período fora aí Do meio artístico Pois é rapaziada, recentemente ele deu entrevista Ao canal lá do Lobão no podcast Eu vou deixar o link do episódio completo Aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir Um episódio muito bacana Onde o Berg falou inúmeras coisas E uma das coisas assim que mais chamou a atenção nas redes sociais Inclusive compartilha lá no meu Instagram Que é arroba emerson isla e caso você não me segue lá Lá eu tô postando notícias constantemente Notícias que eu não posso estar aqui Berg Rabelo acabou assim dando uma declaração Que pra algumas pessoas soou que meio polêmica Mas pra algumas pessoas não Ele tinha razão e ele tem sua opinião formada É que ele acabou falando que na opinião dele O piseiro não é forró Eu vou mostrar pra vocês esse trechinho Pra vocês darem uma observada O mercado aí tá bastante diversificado né Apesar de tá aí uma Na nossa área parecida com forró né Que não é forró né Piseiro não é forró Mas é Vamos dizer que seja parecido Você acha que o piseiro não é forró? Não No seu conceito o piseiro não é forró? No meu conceito o piseiro não é forró não A galera do piseiro vai ficar meio achateada O piseiro não é forró não É o que é o piseiro então? Não pode se dizer que é um derivado do forró Sim Mas que é o forró Na minha opinião não Ele viaja ali no Ele busca ali entre o forró e o sertanejo Eles ficam passeando ali Por ali Entendeu? Mas assim dizer que é forró, forró não é não Na minha opinião Isso não quer dizer Que eu estou desmerecendo o ritmo Mas assim dizer que é forró Até porque não é forró Até porque é piseiro É sua opinião né Pois é rapaziada Como vocês viram aí Berg Rabelo um dos maiores cantores de forró Dando sua opinião sobre o piseiro Que na opinião dele o piseiro não é forró Claro E isso aí quando ele fala Acabou aí que dando Rolando muitas discórdias nas redes sociais Algumas pessoas concordando com ele Outras pessoas discordando Mas eu gostaria de saber de você Que está assistindo esse vídeo Nesse exato momento Na sua opinião Piseiro é forró? Sim ou não? Deixe aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante E a outra notícia Como eu falei pra vocês No iniciozinho do vídeo É envolvendo o cantor Júnior Viana Ele que se apresentou Na cidade imaculada Na Paraíba Porém Quando ele foi ali Abrir o show Ele acabou caindo no palco Onde ele machucou ali O seu dedo E ele também acabou Usando suas redes sociais Para falar que machucou um pouco Do ombro Eu vou mostrar pra vocês aí Esse trechinho De Júnior Viana Caindo do palco Pois é rapaziada Como vocês viram aí O cantor caindo do palco ali Dá pra perceber nitidamente Que quando ele caiu ali Caiu de mau jeito E faltou pouco ali Pra ele quebrar um braço E aí no dia de hoje Após esse vídeo Viralizar nas redes sociais O cantor Júnior Viana Acabou aí Se pronunciando Inclusive Ele também foi lá E comentou Na minha publicação Lá no Instagram Caso você não me segue lá É muito bom hein Emerson Weasley Lá diversos artistas Estavam nos seguindo E sempre comentando Enfim Vou mostrar pra vocês O pronunciamento De Júnior Viana Bora galera Pensa numa queda grande Ontem viu Na entrada da festa Imaculada Deveu uma queda Tô com o dedo todo inchado E o ombro aqui Quase quebra o braço Mas Deus é bom Se fosse um caba fraco Depois numa queda daquela Nem cantar mais Cantar viu Baixa logo a autoestima Da gente Mas eu Deus é maravilhoso né A gente não desiste nunca Queda medonha Grande 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 Tô com o ombro aqui Só Daquele jeito Mas aqui não é pouca coisa Que derruba nós não Viu Estamos de pé De pé Em pé Pois é rapaziada Como vocês viram Júnior Viana se pronunciando E graças a Deus Que não aconteceu Nada de mais grave Com ele Uma coisa muito complicada E ultimamente O que nós vimos acontecer Esse tipo de acidente No palco Lembrando a todos vocês Também que mais cedo Eu trouxe um vídeo Falando sobre Mário e Fernandes Caso você não ver esse vídeo Vou deixar o link aqui em cima No final desse vídeo Beleza Bom gente Muito obrigado Até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau.